O que mais que pode estragar o seu celular? Os vírus. Os vírus dentro do celular, eles podem demandar esse processamento e aí tem vários tipos de vírus, tá? Eu não vou listar quais são todos esses vírus. Então tem o cavalo de troia, que ele é muito raro de acontecer, mas existe. Tem os aplicativos de propaganda, né? Então você instala ali um aplicativo de download de vídeos, por exemplo. E aí o aplicativo fica funcionando em segundo plano, consumindo processamento, tá? E aí dá esse problema também. Tem os vírus de toque fantasma, clique fantasma, que eles também ficam funcionando em segundo plano, só que de outra forma. Em segundo plano ele fica exibindo anúncio, clicando. Exibe o anúncio e clica. Exibe o anúncio e clica. E fica fazendo infinitamente, sem você ver nada na tela. É o clique fantasma. E aí o celular ele fica bem lento, travando, aquecido, super aquecido. Você pode desconfiar. Se do nada, aqui ó, o celular tá normal, tá apoiado ali em cima da mesa. Ó, o celular tá apoiado ali em cima da mesa. Nada tá acontecendo com o celular, você pega nele e ele tá quente. Suspeite, tá? Isso não é comum. Ah, Bruno, mas ele tava carregando. Aí tudo bem. Mas se ele não tiver carregando, o celular apoiado em cima da mesa, em stand-by, não é normal ele superaquecer. Então você tem que ficar de olho. Talvez tá tendo um superaquecimento por esse motivo, né? Algum vírus. Altyazı M. Obrigado.